Fala pessoal, seja muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando jogos aí dessa segunda-feira, segundo, hoje tem Brasil e Suíça, valendo classificação aí para o Brasil, se o Brasil vencer, tem jogos aí da grade do Brasil, também do grupo do Brasil, jogos interessantes aí, vou tentar trazer os melhores palpites, as melhores oportunidades para vocês lucrarem nessa Copa do Mundo. Se você está chegando agora no canal, não é inscrito, deixa aquele like maroto aí, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação, palpites diários para vocês e conteúdos semanais relacionados a postas esportivas. Agora chega de enrolação, vamos analisar esses jogos aqui da segunda-feira, que é o que interessa para vocês. E bom pessoal, como vocês sabem, época de Copa do Mundo, a gente tem que ficar de olho nas notícias, nas principais notícias das seleções. E vou indicar aqui para vocês o aplicativo que eu utilizo, tá? No celular, para olhar as principais notícias, não só das seleções, mas do meu time de coração. Eu sou colorado, eu fico por dentro das principais notícias do Inter, direto da Unifutebol, tá? É o aplicativo mais rápido de notícia que eu conheço, tá pessoal? As notícias deles vêm em primeira mão, é muito rápido, tá? Vou mostrar aqui para vocês, na tela do computador, como que funciona. Por exemplo, vai ter um jogo do Brasil, vou pesquisar aqui o Brasil, já está até aqui, vai me mostrar as principais notícias do Brasil, tá? Muito rápido, é muito top esse aplicativo. Além, pessoal, de vocês poderem assistir jogos ao vivo da Bundesliga, de forma gratuita. Vocês não precisam ter dinheiro na banca, por exemplo, para assistir um jogo na Bundesliga. Só na Unifutebol vocês conseguem assistir de graça, tá? Vou deixar o link na descrição aqui para vocês baixarem o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Só baixar de graça, vocês, pô, é top demais esse site aqui, principalmente para notícias, estatísticas. As principais tendências aqui do futebol, do mercado, vai aparecer na Unifutebol para vocês, tá? Então, eu recomendo que vocês baixem e utilizem, porque eu utilizo. Já vi aqui que o técnico da Suíça, ele se manifestou através da lesão do Neymar. Falou como é que vai possivelmente jogar, tá? Está aqui, ó, projeta duelo contra o Brasil. Pelo que eu pude ler aqui, pessoal, o técnico da Suíça vai jogar com o time mais recuado, aproveitando os contra-ataques. Então, aqui, através da Unifutebol, eu já consigo ver as principais notícias para esse confronto. É muito top esse aplicativo, vou deixar o link para vocês baixarem aí no celular de vocês, tanto para Android quanto para iOS, de graça, baixem aí e aproveitem, fechou? Agora sim, vamos analisar os jogos, que é o que interessa aqui para vocês nessa segunda-feira. Camarões e Sérvia, primeiro jogo que eu vou analisar para vocês, interessante aqui. Pessoal, Camarões e a Sérvia são os piores aqui da classificação. Camarões está em terceiro, perdeu aqui por 1x0 apenas da Suíça e a Sérvia perdeu por 2x0 do Brasil. Aqui vai ser um jogo complicado, um jogo difícil para operar, porque essas duas equipes precisam de um resultado para tentar uma classificação. Eu acredito que quem se classifica seja o Brasil e a Suíça, acredito que seja praticamente isso aqui. Provavelmente a Sérvia pode vencer o Camarões, para mim é mais tímido que o Camarões. Fez o Brasil sofrer aí, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogo tenso, foi um jogo difícil aí para o Brasil, principalmente no primeiro tempo. A Sérvia incomodou o Brasil em alguns momentos. Para mim, analisando aí os dois times, as duas seleções, a Sérvia para mim é mais time. Venceu a Suécia, venceu a Noruega, venceu o Bahrein e empatou com a Eslovênia e perdeu para o Brasil aqui o último jogo. Camarões, perdeu para a Suíça por 1x0, empatou com o Panamá, empatou com a Jamaica, perdeu para a Coreia do Sul e perdeu para o Uzbezquistão. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Sinceramente, pessoal, acho que a Sérvia vai vir com tudo para cima do Camarões. Para mim, o melhor cenário que me interessa aqui, empate, anula a aposta a favor da Sérvia. Então, a gente vai na vitória da Sérvia, se empatar, o dinheiro retorna. Dependendo da odd, eu vou computar aí um empate, anula a aposta a favor da Sérvia. Vamos dar uma olhada aqui na odd. Odd 1.25, tá? Para o empate, anula a aposta. Se a Sérvia vencer, a gente vence. Acredito aí na vitória da Sérvia contra a Camarões. Vou computar aí uma vitória, empate anula. Beleza? Sérvia, um empate anula a aposta. Uma odd 1.25, feito? Bora para o próximo agora. Coreia do Sul e Gana, jogo interessante aqui também. Jogo bem interessante aqui. Classificação, Coreia do Sul e a Gana também são as piores da classificação aí. A Coreia do Sul empatou em 0x0 com o Uruguai e a Gana perdeu por 3x2 aí de Portugal. A Gana fez dois gols contra Portugal. Então é uma coisa que a gente tem que relevar aqui, tá? A Coreia do Sul empatou em 0x0 com o Uruguai. Venceu aqui a Islândia por 1x0. Venceu o Camarões aqui por 1x0. Empatou com a Costa Rica e perdeu para o Japão. O time da Coreia do Sul não é um time tão forte assim. Não é um time que eu confio muito em operar a favor da Coreia do Sul. E a Gana, vamos ver o desempenho. Vende 3 derrotas e 2 vitórias. Perdeu para Portugal, perdeu para a Nigéria e perdeu para o Brasil. Venceu a Nicarágua e venceu a Suíça. Venceu a Suíça, hein? Sinceramente aqui, pessoal, essas duas equipes não vão jogar a favor do empate. Essas duas seleções vão em busca da vitória. Não interessa para elas o empate. Se elas empatarem, não vai ser bom aí para elas se classificarem. Então elas vão para o tudo ou nada. Acredito que Coreia do Sul vença ou a Gana. Eu vou ir contra o empate nesse jogo. Porque para mim é a melhor coisa que eu posso fazer aqui. Então a gente vai ou na vitória do 1 ou na vitória do 2. Para a Coreia do Sul vencer ou a Gana. A gente vai contra o empate. Dependendo da odd, eu vou computar isso aí, tá? 1 ou 2, odd 1.36. Vou marcar aqui, tá? Vou computar. Para mim está interessante. Uma dupla chance aqui, Coreia ou Gana. Uma odd 1.36. Feito? Para mim é um cenário interessante aqui. Embora eu acredite que a Gana tenha mais chance de vencer. Bora agora, Brasil e Suíça. Jogo interessante. Como eu falei para vocês ali, analisando o site da Unifutebol, pessoal. O técnico da Suíça falou que vai jogar com o time mais recuado. Deixando o Brasil ali ofensivamente trabalhar. E vai jogar nos contra-ataques. Estratégia arriscada. Sinceramente estratégia arriscada. Por mais que o Neymar e o Danilo estejam de fora, pessoal. O Brasil mesmo assim continua muito forte. Tem muito jogador de qualidade dentro do banco. Então acredito muito no potencial do Brasil. O Brasil venceu a Sérvia. Que para muita gente é o segundo melhor do grupo. Para mim é a Suíça. Também a Suíça é um time muito forte. Um time que incomoda o Brasil quando joga. Mas a Sérvia também era uma equipe muito forte. O Brasil venceu por 2x0. Quem quiser arriscar a vitória do Brasil. A race do Brasil aqui é muito forte. Muito boa. Vem de 5 vitórias a race. É um time muito forte. Não tem o que falar do time do Brasil. O time da Suíça também não é um time muito ruim não. Vem de 4 vitórias e uma derrota. Venceu o Camarões. Venceu a República Tcheca. Venceu a Espanha. E venceu o Portugal. Então aqui mostra que a Suíça também não é uma equipe muito boba não. As duas estão no topo da classificação. Acredito que seja um jogo de trocação. Seja um jogo difícil. Eu iria talvez na vitória do Brasil por causa da odd. A odd se eu não me engano está 1,50. Odd bacana aí para quem quiser pegar. Uma odd simples aí de 1,50. Mas um menos de 3,5 também para mim tem valor nesse jogo. Porque não vai ser um jogo muito fácil para o Brasil não. Os últimos confrontos diretos. Vamos dar uma olhada. 1x1. 1x0. 2x1. Os últimos 3. Claro que aqui já é 2006, 2003, 2018. Já não dá muito para a gente levar em consideração. Mas quando se enfrentam são times que se respeitam muito. A Suíça é muito forte. Então eu não iria com essa bola toda de ah o Brasil vai vencer fácil. Não vai ser um jogo muito fácil para o Brasil. Estou passando aqui minha visão. Acredito no menos de 3,5. E na vitória do Brasil para quem quiser pegar uma operação no simples por causa do valor. Para mim no odd 1,50 está bacana a vitória do Brasil. Deixa eu dar uma olhada no menos de 3,5 para vocês. Odd 1,36. Eu até iria no menos de 3,5 tá pessoal. Mas eu vou na vitória do Brasil com uma odd 1,50. Porque para mim tem valor. Se eu tomar red. Tomei red. Mas eu fui no valor. Para mim tinha valor fazer uma operação a favor do Brasil. Uma odd 1,50. Para mim tem muito valor uma odd 1,50 aí. A favor do Brasil. Beleza? Então eu vou computar aqui. Brasil vence. Quem quiser ir no menos de 3,5 vai. Mas o Brasil tem um time muito bom ofensivamente. Então também a gente... Eu iria ficar meio embaçado por mais que fosse a Suíça, tá? Para mim melhor Brasil vence com uma odd 1,50. Se vencer por 1,0 bate para mim. Está tudo certo. Feito? Bora para outra agora. Portugal e Uruguai. Esse jogo aqui é um jogão, hein? Jogo difícil, hein? Jogo de duas equipes grandes. As duas melhores do grupo aí. Portugal em primeiro. Venceu aí a Gana por 3,2. Uruguai empatou com a Coreia como eu falei para vocês. Sinceramente aqui pessoal vai ser jogo difícil, tá? Jogo difícil, jogo duro. Acredito aqui talvez em uma coisa para under goals. Um mercado de under goals talvez é a única coisa que eu me anime aqui. Portugal quando enfrenta times fortes, treme na base. Enfrentou a Espanha, perdeu por 1,0. Placar magro. Pegou a Suíça aqui, perdeu para a Suíça também por 1,0. Uruguai também faz poucos gols aqui, tá? Nos últimos três jogos. Marcou apenas dois gols em três jogos. Não marcou contra a Coreia do Sul. Então acredito que a equipe do Uruguai vai ficar muito recuada para o time do Portugal. Acredito aí no menos de 3,5. Tá? Menos de 3,5 é um cenário que me interessa aqui nesse jogo. Dependendo da odd eu vou computar o menos de 3,5. Odd de 1,25. Para mim está bacana o menos de 3,5. Acredito aí nesse placar. Menos de 3,5 gols aqui no jogo de Portugal. Uma odd de 1,25. Feito pessoal. Esse foi o nosso pop-it aí para essa segunda-feira. O bilhete pronto segue logo adiante como sempre. Com o bilhete pronto a gente vai. Vitória do Brasil com uma odd de 1,50. Para mim tem extremo valor. E menos de 3,5 no jogo de Portugal. Porque para mim vai ser um jogo duro para as duas equipes. São duas equipes fortes. Essas duas equipes aí que para mim se respeitam muito. Posso ser que dê 2x1, 2x0. Mas não mais que 3 gols. Pelo menos é assim que eu espero. Com uma odd de 1,87. Fechou? Então vai ser essa dupla aí que a gente fez. Com uma odd de 1,87. O bilhete pronto para vocês. Fechou? Tamo junto aí. Espero que esse bilhete bata para vocês forrarem o bolso. E se vocês gostaram do pop-it. Deixa aquele like maroto. Se inscreva no canal. E ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Fechou? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Valeu! E ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação.